Olá professor, graça e paz, meu nome é Gessé e eu estou aqui para dar mais um subsídio para a sua escola bíblica. Hoje nós estaremos falando sobre a lição 8 e o tema dela é a vida cristã e a estima pela liderança. Você está vendo aqui atrás o tema e logo abaixo nós temos o texto do dia. Diferente da lição, eu trouxe aqui na versão NVI. O tema diz assim, tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 15. A síntese da nossa lição diz assim, somente uma igreja autêntica reconhecerá a vocação de seus líderes e servirá ao pai e a sua geração com o objetivo de glorificar o santo nome do Senhor. Então ele traz aqui a importância da autenticidade da igreja, que essa autenticidade ela será verídica a partir do momento que a igreja glorificar o nome do Senhor a partir da liderança, de estar tendo a liderança como parte do corpo de Cristo e entender que foi Cristo quem colocou a nossa liderança para estar acima da gente. Nós temos aí os três objetivos, que é reconhecer a igreja como um espaço de uma liderança fiel, discutir a respeito das características de uma igreja relevante, refletir a respeito das atitudes práticas a serem adotadas para uma vida cristã frutífera. Sempre é muito importante você abordar esses três objetivos, que é você vai ter que reconhecer, você vai ter que discutir durante a aula e você vai ter que trazer uma reflexão para com os seus alunos também. Para quem acompanhou o meu outro subsídio, o meu sistema de aula, eu sempre trago uma problemática e a problemática do dia que eu trouxe é a igreja é o único exército que abandona seus feridos. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas algumas pessoas já repetiram essa frase, inclusive para mim, a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Então qual que é a ideia da problemática? É você já de início passar isso para os seus alunos e durante a aula, durante as dinâmicas, você sempre trazer a problemática. A igreja, ela é um exército que abandona seus feridos? A igreja local, ela tem abandonado as pessoas que estão, quem sabe, caindo, que não estão conseguindo se manter firmes na igreja e essa lição vai tratar isso. Você pode abordar a sua própria problemática, você pode trazer algo de acordo com a realidade local e é justamente isso que está ali na interação e na orientação pedagógica na parte da seguinte. Ela vai falar assim, que é de urgência e necessidade que a nossa liderança constitui-se no interior da igreja local. E nós precisamos, nessa interação, fazer com que os nossos jovens saiam do nosso meio sabendo que eles serão a futura liderança das nossas igrejas. Então é bom cada professor trazer isso para os jovens, trazer para os alunos, que é dessa redoma de alunos que irá sair governadores, pastores, missionários, lideranças de escola bíblica, quem sabe, enfim, essa geração é a futura liderança de amanhã. Na orientação pedagógica, ele vai te dar ali uma orientação de você trazer um tema do seu cotidiano, da sua cidade, da sua realidade e para você trazer isso para dentro da sala de aula e debater a esse respeito. Consequentemente, dividir a sua classe em algumas equipes e já ficar de olho porque dali sairá algumas lideranças naturalmente. Isso é natural que ocorra a liderança surgir a partir dos grupos. Então você vai debater a respeito desse tema que você vai trazer. Tá ok? Eu trouxe uma dinâmica aqui também. A dinâmica que eu trouxe é para você escrever três deficiências da sua igreja. Então você entrega um pedaço de papel para cada um dos alunos e peça para eles escreverem três deficiências da sua igreja. Ok? Simplesmente isso. Pode ser uma palavra ou pode ser uma frase em cada uma dessas deficiências. E lá no final nós voltaremos a falar sobre isso. Tá ok? O nosso texto bíblico é 1 Tessalonicenses capítulo 5 do versículo 12 ao 22. E aqui nós estaremos destrinchando versículo por versículo. Tá ok? A nossa introdução eu destaquei apenas esse texto aqui. As orientações concentram-se basicamente em duas grandes temáticas. A necessidade de apreço pelas lideranças constituídas e ações práticas para com o desenvolvimento da espiritualidade. Ou seja, nós precisamos ter um apreço pelos nossos líderes e entender que nós temos algumas ferramentas para que o desenvolvimento da igreja venha a acontecer. Nós iremos ver isso lá no tópico 3. Tá ok? O tópico 1 diz assim A igreja como espaço de concretização da verdadeira liderança cristã. Esse é o tópico 1. A parte 1 diz assim Uma liderança constituída para a igreja. Esse é o tema da lição e eu coloquei uma frase aqui embaixo A liderança é um posto de trabalho e não de privilégios. É bem verdade que existem algumas lideranças existem alguns líderes que interpretam o seu posto de trabalho como um posto de privilégio aonde ele estará ali apenas para ser servidos. Os irmãos e os demais que estão abaixo do seu poder estão ali para atendê-lo. A palavra que Paulo traz aqui para trabalho do grego é copial. Vocês me perdoam se a minha pronúncia não for muito boa mas essa é a palavra em grego copial. Ela refere-se tanto ao trabalho corporal quanto ao trabalho mental. Ou seja, o líder espiritual ou líder da igreja ele não está ali apenas como um líder que está ali para ter privilégios mas ele está ali para servir a comunidade, servir a igreja. Tá ok? Uma outra coisa que é muito importante frisar é que esse líder está em um posto de trabalho. É possível que tenha privilégios mas os privilégios não é o que coloca ele onde ele está ele precisa estar ali com a intenção de ser líder e pastorear em cima dessas ovelhas. E o seu rebanho está ali para ser cuidada para ser trabalhada, admoestada nós vamos ver um pouco mais para frente. Então é justamente isso que a liderança ela é constituída para a igreja para a igreja e não a igreja é constituída para a liderança. Ora, se eu sou pastor eu só sou pastor enquanto tenho uma igreja. Se eu não tenho mais igreja automaticamente não tem como eu ser pastor porque como pode haver um pastor e não haver rebanho. Então é muito importante algumas lideranças elas se equivocam nisso. Logo sou pastor logo uma igreja estará sob meu domínio. Não. A igreja está ali para você servir a igreja. O ponto 2 diz assim Liderando no Senhor A liderança é um ministério de presidência olha só presidência dada por Deus. Na parte ali do versículo 12 diz assim Que acateis com apreço os que vos presidem no Senhor Essa é a palavra de Paulo para os tessalonicenses. presidem mais uma palavrinha no grego ela vem de proestaminous ou seja, significa presidir, liderar, dirigir, proteger, cuidar e assistir. Então a questão de presidir ela tem mais a ver com um trabalho a ser feito de cuidado, de direção de você assistir as pessoas do que ao contrário das pessoas estarem te servindo as pessoas assistirem é bem verdade que a igreja precisa sim estar cuidando da liderança estar cuidando dos seus pastores o seu grupo precisa estar cuidando o grupo precisa estar cuidando do líder porém esse trabalho é uma via de mão dupla começa para com o líder e termina para com com a ovelha. Algo que eu destaquei só para eu voltar aqui no ponto 1 eu destaquei apenas essa frase aqui da lição repousa sobre a comunidade local a responsabilidade de discernir por meio da ação do Espírito de Deus que se torna evidente em frutos perceptíveis a chamada para a liderança de determinada pessoa o líder precisa ter o reconhecimento da sua comunidade local esse reconhecimento ele vem a partir do pastoreio do líder ora se o líder não pastoreia se o líder não gera frutos automaticamente a comunidade não vai conseguir se tornar trazer amor trazer deixa eu ver qual seria a palavra aqui afeto apreço e é justamente isso que Paulo está pedindo que reconheçais o trabalho entre vós para quem presidem sobre vós o Senhor e vós admoestam que tenhais grande estima como que a comunidade terá estima para com o seu líder se ele não está apostoreando segundo os mandamentos bíblicos no ponto 2 nós já falamos liderando no Senhor e aqui no texto da lição eu destaquei essa parte aqui liderar no Senhor significa em muitos casos abrir mão das opiniões pessoais em nome de cumprir-se a vontade de Deus é um erro que nós líderes às vezes cometemos nós queremos colocar o nosso saber nós queremos colocar o nosso achismo em cima das pessoas quando existe um mover de Deus acima de nós existe algo que está acima do nosso conhecimento está acima do nosso discernimento por isso que nós precisamos buscar discernimento e reconhecimento no Senhor o ponto 3 diz assim reconhecendo a liderança como uma grande obra eu coloquei aqui a liderança é um trabalho de exortação e de encorajamento exortação e encorajamento são duas tarefas difíceis porque exortar requer amor requer sabedoria encorajar requer você se manter você ter longaminidade porque encorajar uma pessoa que está desanimada é uma tarefa árdua também e essa é um papel da liderança essa é parte da obra da liderança a liderança é um trabalho de exortação e encorajamento constante lembrando sempre do equilíbrio sempre o equilíbrio é importante exortar a medida que você encoraja e encorajar a medida que você exorta admoestar seria a palavra que Paulo trouxe aqui e do grego admoestar seria notésia que essa palavra é utilizada para advertir aqueles que estão se desviando ou que estão em perigo de fazê-lo ok a ideia de admoestar é você despertar a mente do seu liderado despertar aquele que está próximo a cair então essa vem a ideia e a ideia de encorajar é que o líder ele tem autoridade para confrontar os membros da igreja corrigindo-os encorajando-os e os consolando existe uma autoridade sobre o líder então nós como líderes temos que entender isso que nós temos esses dois trabalhinhos aqui essas duas obras que é exortar e encorajar e como liderados nós também precisamos entender que nós temos alguém para nos exortar e nós temos alguém para nos encorajar que é os nossos líderes ok passando para o ponto 2 que diz assim que eu acho que foi chave esse ponto aqui é o ponto central da nossa lição que diz o que é ser igreja o que é ser igreja e o primeiro ponto eu coloquei uma igreja contextualizada tá o que eu tirei aqui do tempo da lição é uma igreja não pode ser apenas para jovens ou só para adolescentes ou exclusivamente para adultos é isso que eu pensei aqui na nossa lição então a nossa igreja ela precisa ser uma igreja contextualizada nós precisamos entender a localidade onde nós estamos inseridos a comunidade onde nós estamos inseridos e se contextualizar eu gosto muito de uma frase que diz assim os princípios não mudam os métodos sim então se o princípio é cristão se o princípio é bíblico então não tem porque nós não mudarmos os nossos métodos por exemplo eu gosto de usar esse exemplo há muito tempo aqui na nossa cidade que é uma cidade mediana de 350 mil habitantes o evangelismo em praça era algo que tinha um grande sucesso grande quantidade de pessoas vinha para Cristo só através dos cultos ao ar livre hoje se você colocar uma caixa de som na praça da cidade se você colocar sair com uma caixa de som na rua da cidade você é provavelmente preso porque você está perturbando a ordem ou seja nós precisamos se contextualizar então qual que é a melhor maneira qual a melhor maneira que a nossa igreja se incluir dentro da comunidade se incluir dentro da cidade e ainda assim não ser um peso para a cidade ou não perturbar a ordem da cidade nós precisamos se contextualizar então grave muito bem essa frase os princípios são eternos os métodos precisam ser precisam ser mudados constantemente porque o método que era muito bom há 10, 15, 20 anos atrás quem sabe não seja tão bom nos tempos de hoje o princípio bíblico é o mesmo o eterno ele não muda mas o método com o qual você vai passar ele precisa ser mudado e assim também a nossa igreja ela precisa estar constantemente se contextualizando na realidade dos nossos dias e da nossa cidade dois é ter a palavra certa para cada indivíduo a administração é tarefa de todos aqui Paulo ele vai dizer assim rogo-vos também versículo 14 irmãos versículo 14 rogo-vos também irmãos que admoesteis os desordeiros consoleis os de pouco ânimo sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos repare que no início do versículo está aqui rogo-vos também irmãos ou seja esse trabalho não é apenas do líder não é apenas o líder que precisa chamar atenção encorajar buscar admoestar é para os irmãos aqueles que pertencem à comunidade também tem esse compromisso de admoestar e ele vai falando de algumas pessoas os que estão desanimados aqueles que precisam ser consolados os desordeiros ou seja a gente precisa ter uma mensagem nós precisamos ter uma mensagem certa para cada indivíduo nós não podemos escrever uma prescrição médica e você sair distribuindo para todos o mesmo remédio então existem pessoas que vão precisar de um abraço existem pessoas que irão precisar de uma visita existem pessoas que vão apenas precisar que você converse com ela em 10 minutos existem pessoas que você vai precisar conversar com ela toda semana então para cada pessoa existe uma forma diferente de você falar de você interagir e que ela precisa de uma palavra específica para ela aqui no ponto 2 eu tirei isso aqui que os sermões não devam ser enlatados copiados de um pregador estrangeiro ou padronizados reproduzindo refletidamente com uma fórmula mágica é aquela ideia de você copiar mensagens entende eu não tenho problema algum em você tirar a ideia pegar a mesma ideia agora o problema é quando você traz todo o contexto daquela mensagem para dentro da realidade da sua igreja então o que acontece aqui na nossa cidade pode estar dando certo muito bem aqui dentro da nossa cidade porque nós somos uma cultura nós temos uma forma de ver agora você vai para uma cidade de interior você vai para uma cidade mais ao norte do país a realidade é totalmente diferente essa mensagem precisa ser contextualizada não apenas para o público em geral mas também para o público individual ok? ponto 3 é eleger o bem como estilo de vida e aqui eu trouxe a nossa problemática mais uma vez que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos o texto que eu tirei aqui da lição é assim todo e qualquer discurso de ódio a quem quer que seja não nos é conveniente somos o povo da misericórdia da graça e do perdão infelizmente essa aqui tem sido a realidade de muitas igrejas muitas igrejas e eu gostaria irmãos que vocês dessem uma lida numa revista você pode acessar o site da Ultimato e procurar a revista de novembro de 2011 é o nome de quem escreveu é Paul Freiston e ele escreveu a seguinte o seguinte texto como será a igreja evangélica brasileira de 2040 e ele eu vou ler apenas um trecho pra você a igreja evangélica brasileira de 2040 precisará portanto de líderes mais diversos nos seus dons profundo no seu conhecimento e sabedoria transparente nas suas vidas ou seja cada vez mais os nossos membros os nossos irmãos estarão pedindo por mais líderes que estejam preparados teologicamente espiritualmente e no seu caráter ok e principalmente a igreja vai ter que estar pronta a receber todos os tipos de pessoas todos os tipos de pessoas a realidade da nossa nação está caminhando por uma realidade decaída onde nós estaremos recebendo pessoas totalmente destruídas por todo tipo de pecado pecados mais antigos pecados que estão sendo novidade agora de todo tipo de ordem de ordem sexual de ordem psicológica na questão de drogas de vícios então irmãos se a nossa comunidade não foi uma comunidade que ela exerce a misericórdia e a graça do nosso senhor a nossa igreja estará fardada a ser como uma igreja que é o único exército que abandona os seus feridos a pessoa cai a pessoa vacila e ao invés de nós auxiliarmos ajudá-los nós não Deus está pesando a mão deixa não se Deus está pesando a mão se isso é possível biblicamente eu não sei eu sei que a bíblia manda nós amarmos ao próximo como a nós mesmos a gente quer aproveitar da graça de Cristo nós queremos usufruir da graça de Cristo mas nós não queremos exercer a misericórdia que a graça de Cristo nos proporciona então assim como nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia vamos exercer a graça e a misericórdia para com os demais ponto 3 e nós já estamos encaminhando para o final da nossa lição diz assim 3 orientações práticas para uma vida cristã 3 orientações eu acho isso aqui importante também primeiro fervor devocional alegria imperativa orai sem cessar e gratidão que é os versículos finais ali que diz assim versículo 16 regozijaivo sempre orai sem cessar meus irmãos a ideia de você orar sem sem cessar não é para você estar orando o tempo todo mas quando ele fala ali a tradução de sem cessar é fazer algo voltar a fazer constantemente algo voltar a fazer constantemente algo ou seja a oração é algo que precisa ser parte do nosso fervor devocional para que a nossa igreja seja uma igreja relevante para que seja uma comunidade espiritual e embasada nos princípios bíblicos um dos princípios é que nós precisamos manter o fervor devocional ok o que eu destaquei ali foi assim assim como um atleta possui disciplina corporal e alimentar até mesmo de sono como cristãos devemos ser capazes de continuar orando mesmo quando aparentemente parece que não somos ouvidos se você acompanhar um treino de um atleta você vai ver que constantemente ele precisa estar treinando ele tem uma dieta própria ele tem um horário para treinar ele tem uma quilometragem ou ele tem um momento de treino que ele precisa cumprir a nossa vida não é diferente Paulo diz que nós estamos correndo e o nosso alvo é Cristo nosso alvo é a coroa eterna e nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus nós precisamos aumentar o nosso fervor em oração e essa é uma dica importante que Paulo traz ali a segunda que ele coloca e na verdade ele vai lá para o final do versículo e depois ele volta que é 2 vigilância moral tenha zelo e cuidado com o seu testemunho ele vai lá para o versículo 22 na verdade abstendo-vos de toda aparência do mal e o que eu destaquei aqui na lição é assim mesmo sabendo que determinada ação não incorre em pecados devemos evitá-las se elas produzem confusão e alvoroço na mente e no coração dos fracos na fé eu gosto muito dessa expressão fugir da aparência do mal não é você fugir do mal é você fugir da aparência você está indo na rua e você está vendo que lá na frente aparenta tem alguma coisa errada que tem algo que é maldoso o que é fugir da aparência do mal não é eu vou continuar andando porque eu não tenho certeza não fugir da aparência do mal é você atravessar a rua mesmo sabendo mesmo tendo ideia do que aquilo há então é você se antecipar não é a bíblia diz não apenas para você não deixar de fazer o mal não apenas você deixar de fazer o mal mas você se desviar da aparência daquilo que aparentemente pode ser mal é aquela ideia de você deixar de praticar aquelas coisas que não é pecado não é pecado mas aparenta ser errado para alguém ou aparenta não ser legal isso é fugir da aparência do mal não é pecado mas eu deixo de fazer porque eu estou me desviando da aparência do mal essa aqui é a ideia do ponto 2 ponto 3 discernimento espiritual e eu gostei muito dessa frase aqui ao espírito não apaguem aos pronunciamentos proféticos não desprezem e daí o escritor aqui ele voltou lá para o versículo 20 não desprezeis os profetas examinai tudo retendo o bem eu acho que existe dois extremos aqui existem aquelas pessoas que buscam esse esse dom a ponto de cegá-las de ser de ficar cegos e existe o ponto onde que as pessoas ficam céticas a ponto de não acreditar em nada de não ser permitido ministrados ser ministrados por isso é bem verdade que existem as profecias que são verdadeiras e que são 100% certas é aquelas que estão escritas na bíblia as profecias dos homens elas estão sujeitos ao ambiente estão sujeitas às emoções então a gente fica com o pé atrás e isso não é errado não é errado você ao ouvir a profecia ao você escutar aquilo você fazer o que Paulo mandou no versículo 21 examinai tudo e você retenha o bem você precisa examinar isso não é falta de fé isso não é pecado você examinar não apenas uma profecia mas por exemplo uma pregação que ela está sendo pregada você está ali na igreja você está acompanhando biblicamente e você está examinando se aquilo que está sendo ministrado para você aquilo é de Deus ou não é nós temos que parar com essa ideia de que tudo que está saindo da boca do pregador é palavra de Deus o que é palavra de Deus e é infalível é aquilo que ele já escreveu aqui e o que está na bíblia é infalível é verdadeiro mas o que sai da minha boca pode conter falhas pode conter erros porque quando eu estou ministrando quando eu estou pregando eu não perco os meus sentidos o Espírito Santo ele opera em mim através de mim mas os meus sentidos emocionais psicológicos eles continuam normal esse é o nosso culto racional então nós temos que entender que a medida que eu posso estar ministrando eu posso me empolgar e eu deixar com que o meu espírito a minha carne as minhas sensações influenciem naquilo que eu estou passando para a igreja no momento da minha pregação e é por isso que Paulo ele fala no versículo 21 examinai tudo e retenham o bem é impressionante a quantidade de pessoas na igreja que nos vem procurar por causa de problemas de distorção então eu acho que é mais ou menos assim a frase que um um texto fora do contexto vira pretexto então você pode pegar uma mensagem bíblica e você distorcer ela completamente e você acabar trazendo maldição ao invés de bênção então vamos discernir o que está sendo falado vamos examinar biblicamente e não tenha medo não tenha problema não existe problema algum em você posteriormente estar conversando com a pessoa olha eu acho que isso aqui biblicamente não está certo vamos discutir será que é isso mesmo que a palavra do senhor está querendo dizer então examine retenha o bem a parte que eu sublinho aqui do ponto 3 discernimento espiritual é sabemos que inerrante só a palavra de Deus e entretanto as interpretações humanas os usos e abusos que se faz dela tudo precisa ser examinado foi justamente o que nós ministramos agora que nós precisamos estar olhando o que está sendo ministrado e entender se isso é de Deus ou não é de Deus após isso nós vamos para a nossa conclusão e a conclusão aqui da lição diz assim nunca se fez tão necessário tomar cuidado com os charatões da fé e ao mesmo tempo dar suporte a vocação dos santos que foram chamados por Deus para abençoar nossas vidas por meio da liderança eu fiz uma uma conclusão também com base nos três pontos que nós acabamos de estudar primeiro a liderança cristã é dada por Deus é dada por Deus nós precisamos passar para os nossos alunos que aquele cidadão aquela cidadã que está ali que está desempenhando um trabalho de liderança ela foi dada por Deus e se não é de Deus logo vai sair não vai se sustentar e essa posição ela é rosa porém gera um trabalho árduo para o líder e por isso devemos estimá-los a nossa liderança ela tem um trabalho e eu destaquei dois trabalhos que eles têm é de encorajar a nós e nos exortar e esse trabalho é um trabalho árduo e nós devemos estimá-los eles ter apreço pela nossa liderança por causa desse trabalho também e porque essa liderança ela é dada por Deus também por isso nós devemos estimá-los e foi Paulo que recomendou isso no segundo ponto a nossa igreja precisa acolher a todos ter uma mensagem contextualizada para cada realidade exercendo a misericórdia graça e perdão com a ajuda de Deus é aquela ideia de que a nossa igreja ela precisa se incluir na sociedade e não ser algo a parte da nossa sociedade trazer as pessoas aceitá-las e exercer a misericórdia graça e perdão com a ajuda de Deus sempre em terceiro ponto devemos ser cristãos cristãos fervorosos atentando para o discernimento espiritual dado sempre dando sempre testemunho em nossas ações de nada adianta sermos cristãos termos a Bíblia como regra de fé e não darmos bons testemunhos tudo isso cai por terra testemunho é aquilo que vai à frente de nós e o restante é com as nossas palavras e com as nossas ações mas vamos prezar sempre pelo bom testemunho agora nós voltamos para a dinâmica do início lembra que nós pedimos para que escrevessem três deficiências da igreja então agora que cada um dos dos seus alunos está com o papel escreveu três deficiências não recolha essas deficiências deixem com eles e agora você vai fazer o seguinte questionamento o que você está fazendo para que essas deficiências se transformem em boas características da nossa igreja para que essas deficiências sejam aniquiladas a ideia é que você jogue novamente a responsabilidade para o seu aluno após ele entender após ele ter visto pelo menos três deficiências três características que a igreja local onde ele está não é a igreja nível Brasil a nível universo é igreja local está faltando palavra está faltando aconchego acomodar as pessoas está faltando algum tipo até equipamento às vezes é possível que eles coloquem né e você joga isso novamente para eles vocês têm agora três deficiências o que você está fazendo para transformar essas deficiências qual é o seu papel de agora em diante para você transformar a igreja local em um reduto de bênçãos de maravilhas e de que seja uma igreja caminhando para a perfeição a gente sabe que perfeitos só seremos lá no céu mas só que nós podemos trazer um pedacinho do céu para a nossa aqui para a terra para a nossa realidade meus queridos é bem verdade que eu não consigo dar a lição completa para vocês a ideia é só apenas trazer alguns pontos mas eu espero que você tenha gostado é muito importante você dar um like nos nossos vídeos você compartilhar e principalmente se inscrever no canal aqui da The Blue se inscrevendo aqui você terá acesso a muitos outros vídeos e ficará por dentro das novidades aqui da nossa igreja Deus abençoe você uma boa aula que ela seja repleta da presença do Espírito Santo e um espírito de discernimento possa vir sobre você e os seus alunos Deus abençoe você